A polícia militar prendeu 10 quilos de entorpecentes na noite do último sábado em Patinga. Duas barras de crack também foram encontradas durante a operação que contou com a ajuda de um cão farejador. Dois jovens e um adolescente foram detidos e a Gisele está de volta com informações sobre essa ocorrência, Gisele, por favor. Ô Nico, olha só, de acordo com a polícia, informações anônimas chegaram por meio do 190, dando conta de que pessoas em atitude suspeita estariam recebendo um carregamento de drogas em dois morros aqui em Patinga, o Morro de São Francisco e também o Morro do Cruzeiro. A polícia foi até lá e viu que três pessoas estavam em atitude suspeita. Uma dessas pessoas está um adolescente e outros jovens de 19 e 20 anos. Com eles, a polícia não encontrou nada de ilícito. Então, aí o que a polícia fez? Retornou com o cão farejador, o Lion, da operação ostensiva, da ronda ostensiva com cães. E aí, então, foi o que encontraram todo o material que foi apreendido. A polícia encontrou em buracos 11 barras de maconha, duas barras de crack, uma porção de maconha, duas balanças de precisão e um facão. Também a polícia encontrou drogas em uma casa abandonada. Olha só, a polícia, Nico, fez essa operação com o cão farejador porque inicialmente não havia encontrado nada de ilícito com os jovens. Porém, havia vários indícios de que havia algo mais ali, por isso que foi chamado o cão Lion, né? Então, ele farejou e encontrou essas drogas enterradas. Os três jovens, inclusive o adolescente, foram encaminhados para a delegacia civil. Eles negaram a propriedade das drogas e também negaram, se recusaram dizer de quem pertencia a esses entorpecentes, Nico. É, tinha até um facão enterrado no meio lá, parece, olha lá. Pelo menos, eu só tô sujo de terra lá, olha lá. Olha, quantidade de drogas, 11 barras de maconha. Tá aí, obrigado, Gisele.